Olá amiguinhos do meu canal do YouTube E quando o produtor de conteúdo vira um baita de um cuzão, como é que fica? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso esses dias, né? Desde que eu voltei a postar aqui no YouTube Que... Eu fiquei lembrando de quando eu parei de postar no YouTube Por que eu parei, uma das razões pelas quais eu parei E em paralelo a isso eu percebi que eu tenho usado mais o Twitter Nos últimos um ou dois anos, né? Que é uma rede social que eu meio que eu desprezava, assim Eu não usava praticamente Eu passei a usar um pouco mais o Twitter por causa do trabalho É mais fácil conseguir trabalho de edição de vídeo lá no Twitter Bem como as minhas propagandas de tarô também dão um bom resultado por lá É uma rede social velha, defasada em vários aspectos Bagunçada, muita gente tem bastante antipatia pelo Twitter É um ambiente tóxico pra caceta e todo mundo sabe disso Facebook, que é rede social de velho, que eu ainda tenho perfil por lá Também é uma área tosca, mas o Twitter consegue ser pior E por que eu tô falando do Twitter especificamente? Bom, porque foi por causa do Twitter que eu comecei a fazer essa conexão Entre o produtor de conteúdo virar um zerruela, virar um babaca, entendeu? Explico pra vocês Bom, o Twitter desde sempre foi uma rede social onde as pessoas vão pra reclamar Vão pra bater boca, vão pra encher o saco da vida E pra quem é mais novo, é mais jovem da internet, vamos dizer assim Vocês talvez não tenham acompanhado a aurora do Twitter Antes dele se tornar ex, muito antes dele ser comprado pelo Elon Musk Muito antes de ser como é Quando o Twitter começou, foi a primeira rede social do mundo Onde você tinha um contato quase que direto com celebridades Um contato direto com pessoas conhecidas, com pessoas famosas Porque todo mundo tinha Twitter Isso meio que fez... Como é que eu posso dizer? O Twitter meio que aproximou o público dos famosos Ele aproximou as pessoas famosas que pareciam muito inatingíveis Do grande público Você tem uma comunicação direta com eles, né? Isso no começo Hoje em dia, é claro, a gente tem assessoria de imprensa A gente tem pessoas que cuidam do Twitter de uma determinada celebridade Mas tem muitos que ainda usam de forma... Muitas celebridades que ainda usam de forma pessoal Usam... eles mesmos fazem seus posts E o mesmo acontece com influencers O mesmo acontece com produtores de conteúdo Vamos voltar no tempo, na época que eu comecei a produzir conteúdo pra internet Naquele tempo, não se pensava que um dia a internet podia ser um lugar Onde você poderia ganhar grana trabalhando com vídeos que você faz pro YouTube Com vídeos que você faz hoje em dia pro TikTok, pro Kawaii, pro próprio Instagram, né? E aí talvez algumas pessoas me digam assim Ah, mas todo famoso também tem Instagram Pois é, mas o Instagram já nasceu numa época diferente do Twitter, né? O Twitter foi uma novidade grande na época que ele apareceu Porque você postava pequenas frases curtas E todo mundo tinha Twitter E de repente você podia dar like no Twitter Sei lá, do Stallone, do Schwarzenegger Do David Coverdale, vocalista do Whitesnake Que é um dos primeiros que eu comecei a seguir no Twitter há muitos anos atrás Né? E de repente um famoso que você admirava muito Dava um like no Twitter teu Dava um RT, entendeu? Comentava Às vezes acontecia As pessoas ficavam muito emocionadas, né? Algo que no Instagram é um pouco diferente Porque o Instagram é mais comercial Ele tem uma pegada muito mais comercialóide, né? De um modo geral Então ele acaba tendo um outro formato de plataforma Mas enfim, tudo isso que eu falei até aqui Foi pra conversar sobre essa coisa De você prestar atenção às vezes em influencers Ou produtores de conteúdo Ou sei lá, uns malucos aleatórios que nem eu Que resolvem postar uns vídeos na internet de vez em quando E acaba ficando conhecido por uma porção de pessoas Você começa a acompanhar essas pessoas E começa a ver, né? Como ali no Twitter tem menos filtro Você começa a perceber que tem alguns que são uns belos nos cuzão É um povo babaca pra cacete, tá ligado? Um povo chato Às vezes você pega e acompanha um determinado canal, tá ligado? Do YouTube E você gosta daquele canal Você segue aquela pessoa Você curte o trabalho dele no YouTube, né? E daí você vai procurar essa pessoa no Twitter E começa a seguir E de repente começam a aparecer os posts dessa pessoa pra você E você começa a ver que aquela pessoa Ali no Twitter sem menos filtro É um baita de um chato Ou então um baita de um babaca Ou então uma pessoa que tem um monte de ideologias Que não batem com as tuas E você fica falando Caraca, velho Meio que dá uma bugada no cérebro Porque você Pelo menos pra mim Eu vou falar do meu ponto de vista Eu não posso dizer pelos outros Tem gente que separa as coisas Eu não separo, sabe? Tem gente que separa esse negócio Fala Ah, mas o trabalho do cara é uma coisa Mas o que ele faz na vida pessoal é outra Eu não consigo separar Porque se você tá se expondo na internet E tá expondo também o teu lado pessoal na internet Acaba sendo tudo a mesma coisa, cara Entendeu? Né? Então é um pouco complicado Mas enfim Aí você começa a seguir o brother Começa a ver o cara fazendo uns comentários meio merda Começa a perceber que o sujeito às vezes é um pentelho Entendeu? Eu vou dar um exemplo Citando nomes assim Mas que eu não quero parecer babaca Um exemplo clássico é o Henry Bugalho Henry Bugalho é um cara que eu acompanho na internet Desde muito antes dele ficar conhecido Por falar de política Eu acompanhava ele por causa de literatura Lá no comecinho Que ele fazia vídeos falando sobre literatura Dando pequenas aulas sobre literatura Tá Eu gosto muito do trabalho dele na internet Gosto muito do trabalho dele no YouTube Mas de um tempo pra cá Ele começou a ficar meio chatão E eu segui ele no Twitter Eu até parei de seguir recentemente Porque, cara Eu comecei a ver um sujeito Que eu considerava bastante inteligente Bastante ponderado Independente de vocês concordarem ou não Com o que ele fala Eu também não concordo com tudo que ele diz Muito longe disso Mas gostava do trabalho do cara Mas eu comecei a ver o cara Entrando em uma discussão tão idiota Sabe? Na internet No Twitter principalmente E de repente o cara começou a demonstrar Em alguns momentos Um ego muito inflado E aquilo foi me decepcionando Foi me broxando Hoje em dia Quando eu vejo aparecendo algum vídeo dele No meu feed do YouTube Eu fico meio tipo Putz, cara Meio que perdeu a graça Tá ligado? Uma parte daquilo dali se foi Uma parte da minha admiração Pelo cara Foi embora E não é por mal Eu não tô dizendo que ele é uma pessoa ruim Ou algo do tipo Mas é que o cara é meio chatão Sabe? Ou então Sei lá Tem o Araújo O Araújo do Caps Lock Que eu gosto muito do trabalho dele No Caps Lock Gosto muito do que ele faz No canal dele Mas às vezes no Twitter Ele soa um pouco Prepotente Talvez Um pouco petulante Pra muita gente Eu consigo entender ele Que aí é um outro caso interessante Em que ao ter contato E ver mais de perto Que o cara posta Eu comecei a entender melhor O sujeito Entendeu? E falei Não, eu entendo ele Mas também entendo Quem acha que ele tá sendo babaca Tá sendo arrogante Algumas vezes Por causa do modo Como ele se expressa Que é diferente do bugalho Por exemplo Que às vezes ele tem uns surtos Meio de ego trip Assim que não é legal Foda que eu tô dando nome Aos bois Mas o meu canal é pequenininho Eu já acho muito difícil Que isso vá causar Qualquer tipo de problema Com essas pessoas Até porque eu não acho Que eu tô falando mal de ninguém Tô falando da minha impressão A respeito do que eu consumi Pois bem E voltando lá atrás Quando eu resolvi parar com a internet Tem um pouco disso, gente Tem um pouco desse lance De eu perceber Que eu tava ficando babaca Que eu tava me tornando Um puta babaca Em vários aspectos Entendeu? Uma das razões De eu ter parado Com a internet De ter saído da internet Foi quando Isso começou a se tornar trabalho Pra muita gente E como até falei Em vídeos anteriores Eu pensei Em transformar isso aqui Em trabalho Numa fonte de renda E tal Só que eu acabei percebendo Que eu ia enlouquecer com isso Porque daí muitos amigos meus Que já eram influencers Já começaram a trabalhar com isso Começaram a crescer muito na internet Não sei se tá fazendo muito barulho Por causa da chuva aí, galera Me desculpem Eu vi que aquilo começou A impactar muito a vida deles Sabe? Então alguns amigos meus próximos Eu comecei a perceber Que essas pessoas começaram A ter atitudes Que não eram muito legais Assim na internet Porque estavam sob pressão Porque estavam começando A meio que quebrar Em relação ao modo Como se comportavam, né? E eu comecei a sentir isso em mim Eu costumo brincar com as pessoas Que eu tava percebendo Que eu tava indo pra um caminho Que em algum tempo Eu ia me transformar Numa espécie de Nando Moura Tá ligado? Sem ser bolsominion Obviamente Mas eu tava indo muito Pra esse caminho, sabe? Do ego Da prepotência Da babaquice Eu tava começando A meio que tratar mal Algumas pessoas aqui na internet Sabe? Falando umas merdas De vez em quando Ou então sem muito filtro Às vezes alguém fazia um comentário Eu não parava pra ler Com tranquilidade Respondia a primeira coisa Que vinha na cabeça, sabe? Tipo, sem parar pra pensar Que às vezes a pessoa Nem tava falando alguma besteira Pra mim Ou até me ofendendo E eu tomava como ofensa Algumas coisas Eu tava ficando paranoico E parar com a internet Foi bom pra mim Nossa, foi uma das melhores coisas Que eu podia ter feito, gente E hoje, olhando em retrospecto Olhando pro passado Eu entendo que o fato De eu ter parado De postar material na internet Parado de me expor Tanto na internet Foi fundamental Pra eu conseguir Compreender a internet E compreender Como é que se trabalha Com a internet Até porque hoje em dia Boa parte do meu trabalho Com o tarô Principalmente vem da internet Eu atendo online Eu atendo de forma Remota E tudo mais Então Isso começou a me fazer Me fazer pensar A respeito dessas coisas Vocês com certeza Depois falem aí Nos comentários Vocês com certeza Tem pessoas que vocês acompanham Na internet Que quando vocês começaram A ver mais de perto Vocês foram se decepcionando Ou foram ficando Com o saco meio cheio Tipo, putz, cara Fulano é meio trouxa Meio babaca Ou tem algumas Atitudes não muito legais Alguns de vocês Podem muitas vezes Ter pensado isso Até de mim mesmo Eu posso ter Demonstrado dessa forma Ou podem ter pessoas Que pensam isso de mim Até hoje Olhem pro que eu faço E falam Ah, isso é chato de novo Na internet Não tem esse pentelho E tarará E eu consigo entender Porque eu também tenho Essa reação Eu também tenho Essas prerrogativas Em relação ao que eu consumo Na internet E vocês O que vocês acham disso Meu povo Me falem aí nos comentários O que vocês pensam A respeito desse assunto Eu acho que o assunto Dá pra expandir até mais Caso vocês queiram A gente pode conversar mais Essa minha vontade De voltar a produzir Pra internet Acabou me trazendo Um volume grande De produção De conteúdo Acho que Desde que eu postei O primeiro O primeiro vídeo Dessa nova fase Eu não parei mais De postar Acho que todo dia Eu posto algum videozinho Eu tô me sentindo Mais leve Pra fazer essas coisas Inclusive Se vocês olharem Aqui pro meu cenário Cada vez que vocês Postaram vídeos Eu faço uma coisa diferente Porque ainda tá em fase De arrumar De arrumação Então tá uma bagunça Ainda Desculpa aí Em breve Vai tá mais bonitinho Não gente Eu não vou fazer Cenáriozinho bonitinho Não vou fazer Fundo verde Nada do gênero Esse aqui é meu Ambiente de trabalho E eu vou continuar Postando meus vídeos Daqui Entendeu A ideia é só Deixar o ambiente Gostosinho Ainda quero tirar Essa coifa Que tá me incomodando Pra caralho Essa coifa Que atrás é foda Mas enfim É isso gente Me contem aí O que vocês acham Que vocês pensam disso Eu tô querendo fazer Alguns vídeos Comentando música Porque música É um troço Muito importante Pra mim Como vocês bem sabem E recentemente Acabei tendo Algumas ideias A respeito disso Talvez eu faça Alguns vídeos aí Comentando Trilha sonora De videogame Trilha sonora De filme Que é uma coisa Que me chama Muita atenção Pra quem não sabe Eu sou viciado Em trilha sonora De videogame Eu escuto isso O dia inteiro E acabei me dando Um clique Esses dias Eu falei Putz cara Dava pra de repente Pegar e fazer Um vídeo cumprido Decupando A trilha sonora De um determinado jogo Que eu gosto Pra cacete Entendeu Falando sobre Cada música Enfim Tô viajando A gente se vê No próximo vídeo Um beijo pra vocês Muito axé Pra todo mundo Falou Tchau 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 Tchau